Vale a pena estudar no Instituto Federal? Eu respondo isso por você. Sim, vale a pena. Vamos aos motivos. Os institutos federais são ilhas de conhecimento. Quem estuda no Instituto Federal tem a possibilidade de aprender muito, de graça. O Instituto Federal tem ensino médio, mas ele também tem ensino técnico e superior. Vou dar alguns exemplos para você. Se você é do Estado do Espírito Santo, você pode fazer cursos como o de Engenharia Mecânica e também Engenharia de Minas. E são cursos, por exemplo, Engenharia de Minas ganhou uma nota super alta no último ano com respeito à qualidade do ensino de Engenharia. Então são cursos fantásticos. Existem muitas oportunidades que aparecem no Instituto Federal, até mesmo alguns deles remunerados. Eu lembro que no Instituto Federal tinham pessoas que ganhavam para fazer pesquisa. Alunos eram selecionados para trabalhar com pesquisa. Além de bolsas que você ganha do governo federal, se você tem uma renda baixa, para manter os estudos. Então se tem um local para você que não tem como pagar uma faculdade boa, particular, o local que eu indico você de tentar fazer o curso superior é o Instituto Federal. Tanto pela questão do ensino, que é de primeira qualidade, como também pelas oportunidades que aparecem ali. Outra coisa bem interessante para você que está fazendo o Instituto Federal e que vai, de repente, terminar o curso. Volte sempre no Instituto Federal. Algo que eu via sempre. Eu encontrava alunos na rua que falavam, ah, eu não consegui colocação. E aí, gente, tinha na escola cartazes pregados mostrando de empresas que precisavam de pessoa recém-formada. A escola, o contato com a escola, a gente nunca vai perder. A gente nunca pode e deve perder. Então, às vezes, volte na escola, porque os cartazes que estão ali vão mostrar uma palestra de algum problema que você está passando na empresa, ou, de repente, uma palestra que vai te abrir uma porta que você sempre quis caminhar, um outro curso que vai aparecer, e também uma possibilidade de emprego, como eram esses cartazes que eu falei para você. Então, lembre-se, estudar no Instituto Federal é abrir uma porta para que você possa ter uma carreira de sucesso. Tanto na questão de você ir para o mercado de trabalho, como também ficar na parte de educação, e também de conseguir as melhores oportunidades. Grandes empresas ouviram falar que você tem um Instituto Federal? Elas te olham de maneira bem diferente. Vale a pena fazer o estudo pelo Instituto Federal. Vou passar para vocês futuramente mais algumas informações. Então, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para que você receba uma mensagem do YouTube dizendo que tem vídeos novos. Dessa maneira, assim que tiver uma oportunidade, você recebe uma mensagem lá de que tem coisa nova, vale a pena dar uma olhada aqui no canal do Professor Alexandre. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho